A cara do problema, o bigode na trena Pode botar fé que nó ganhou na mega cena No pescoço é várias gramas, nó gastou sem pena Cês tão rindo, uma crocodilo nunca peitou pra hiena Várias espécies no bolso, tem onça, tem peixe, tem várias de lobo Mico dourado é dedeira de ouro, guti na cinta, fivela de couro Ferragamo, nó nem conhecia, mas agora eu porto Antes ela olhava e nem me via, hoje nóis é o foco Rolé de moto, rolé de carro, não foi no clonado que eu lancei a pente Pusse pra foto, dos tem do lado, vários de raça e várias de sangue Passando na globo, nó brindando a vida enquanto aumenta a fama É dia de show, parece dia primeiro em Copacabana